Olá, começa agora mais um Histórias Reais, programa de entrevistas sobre grandes narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana a gente recebe o autor ou a autora de algum trabalho de fôlego para falar com a gente sobre o processo produtivo, sobre as inspirações, os desafios e outros tantos aspectos. Meu nome é Diogo de Holanda, eu sou professor de jornalismo da PUC São Paulo. E eu sou o Fábio Cipriano, também professor de jornalismo da PUC São Paulo, e hoje nós estamos aqui para conversar com o documentarista, roteirista, diretor e produtor de cinema, João Moreira Salles, que realizou documentários sobre personagens de universos distintos que vão do presidente Lula ao pianista Nelson Freire, entre outros. Mas hoje a gente está aqui para conversar com ele sobre o seu trabalho como jornalista, pela série de seis reportagens que ele fez, chamada Rabaldi, publicadas na revista Piauí, revista aliás criada por ele. Em seis textos, publicados desde novembro do ano passado, ele aborda a Amazônia de uma maneira muito complexa, como a gente vai falar aqui no programa. Muito bem-vindo, João, obrigado por participar do nosso programa. Um prazer estar aqui. João, o seu trabalho é uma reportagem que realmente despertou na gente a maior, deixou na gente a maior admiração, um trabalho de muito fôlego, muito bonito, um texto realmente belíssimo. Vou até me conter para não, em vez do jornalista ser o fã, mas não tem como fugir disso. Queria saber o seguinte, João, você fez uma reportagem para a qual você pesquisou durante dois anos, segundo você informa, e fez um trabalho de campo de cinco meses ali na Amazônia. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho na Amazônia. Qual foi o seu roteiro de viagem lá? A impressão que eu tenho que você ficou mais no Pará, né, João? Como é que foi isso? É, foi exatamente isso. Eu, na verdade, não me preparei tanto quanto as pessoas imaginam. Eu decidi ir para lá um pouco depois da eleição do atual presidente, por achar que a Amazônia estava sob ataque, como de fato ela está, né? E achei importante ir para lá, ver o que estava acontecendo e, eventualmente, prestar um testemunho. Então, eu tomei essa decisão, eu acho que em janeiro, fevereiro de 2019, e fui para lá em agosto. A preparação anterior foi, essencialmente, ler os relatos dos viajantes, dos naturalistas, das pessoas que foram à Amazônia, né, desde o século XVI. Não todos, porque essa é uma biblioteca muito grande, mas vários dos relatos, dos relatos mais importantes. E aí, eu decidi ir para lá e fiquei no Pará. Você tem razão em relação a isso. Por quê? Porque a Amazônia é grande demais. Seria uma bobagem tentar cobrir a Amazônia inteira, porque não existe uma Amazônia, existem inúmeras Amazônias. E o Pará tem uma vantagem muito grande. O Pará meio que encerra dentro dele todas as contradições, as glórias e as misérias, por assim dizer, da Amazônia. O Pará tem áreas inteiramente destruídas e devastadas. O Pará tem algumas das áreas mais protegidas do mundo tropical. O Pará tem mineração, o Pará tem garimpo, o Pará tem pecuária de baixíssima qualidade, pecuária extensiva. O Pará tem pecuária de boa qualidade, menos, mas tem. O Pará tem soja. O Pará tem as grandes cidades e a tragédia das grandes cidades brasileiras. O Pará tem populações indígenas, evidentemente. O Pará tem unidades de conservação. O Pará tem unidades de conservação e terras indígenas estão sendo invadidas. O Pará tem territórios quilombolas. Então, se você fica no Pará, é uma espécie de metonímia da Amazônia. Você consegue entender, não a Amazônia inteira, mas, pelo menos, os grandes fios narrativos da região. Então, eu fui para lá, fui para Belém, eu aluguei um apartamento em Belém e fiquei lá de agosto até dezembro. E a ideia era ficar em Belém dois, três dias e aí, bumba, sair para ver, enfim, uma cidade, uma unidade de conservação, um território quilombola. E assim foi feito durante cinco meses e meio. Ô, João, assim, é muito realmente impressionante, né, esse esforço de deslocamento, porque a gente vê que você foi para muitas regiões e tem muitas fontes. Eu queria destacar uma das histórias, você conta muitas histórias, né, eu acho que uma das, dos grandes, porque além de fazer um compêndio sobre esses textos que você citou aí, desses viajantes iniciais, além daqueles textos incontornáveis, que também muita gente leu durante essa pandemia, né, do Achille Mbembe, do Mancuso, que você cita também ao longo do texto, mas as reportagens, os depoimentos muito distintos, né, seja de personagens que entraram nas terras de uma maneira irregular, e outros que depois acabaram regularizando suas terras, mas a, amigo, eu gostei muito da história da família Sak, até como nome japonês, às vezes a gente, isso, Sakaguchi, que criou uma situação de agrofloresta, queria que você contasse um pouco, você deve ter ido lá, obviamente, né, enfim, de como foi essa experiência e de como foi a conversa com eles. Tem que pensar a família Sakaguchi, o pai do Sakaguchi e o próprio Sakaguchi, o filho dele, no contexto dos outros personagens de quem eu falo, quer dizer, a Amazônia foi colonizada a partir da década de 1970 por pessoas que foram para lá para eliminar a floresta, né, quer dizer, para trocar a floresta por outra coisa, a floresta é um obstáculo, a floresta é um problema, a floresta, eu ouvi isso muitas vezes, as pessoas me dizerem, pessoas legais, pessoas que foram para lá incentivadas pelo Estado e receberam dinheiro para desmatar, e me diziam isso, várias vezes me disseram isso, disse, olha, quando eu cheguei aqui não tinha nada, por nada entenda-se o sistema biológico mais complexo que existe no planeta, um dos mais complexos, isso é nada, né, então essa era a ideia da floresta. Pois bem, uma comunidade de imigrantes japoneses, estabelecida, salvo engano, na década de 30 ou na década de 20 ou 30 do século passado, foi levada para o Pará para desenvolver a agricultura no Pará, porque tinha dado certo em São Paulo, os japoneses tinham muito trato com o mundo do plantio e da lavoura, então o governador do Pará disse, eu também quero os meus japoneses, e trouxe japoneses do Japão, diretamente do Japão, e lá se estabeleceu em Tomé-Açu, que é o município do Pará, uma colônia de japoneses. Pois bem, eles tentaram fazer o plantio tradicional que se fez na Amazônia, a monocultura, tentaram pimenta, tentaram seringueira, etc e tal, e a floresta não aceita a monocultura. A floresta manda as suas tropas, as suas tropas de pestes, as suas tropas de doenças, as suas tropas de fungos, etc e tal, porque esse é um sistema que vive da sua complexidade, ele precisa da complexidade, ele precisa da colaboração de todas as espécies e, de certa maneira, da competição de todas as espécies que impede que uma prevaleça sobre todas as outras. Quando você transforma o que é complexo num sistema que é muito simples, em que você só tem uma espécie ou duas espécies, ela fica muito, essa espécie selecionada, ela fica inteiramente exposta ao seu, ao seu, a sua praga específica e, como você não tem mais toda a biodiversidade que está ali para combater os inimigos que chegam, a espécie sucumbi. Aconteceu isso com os japoneses. Eles tentaram, o cacau não deu certo, eles tentaram, a pimenta não deu certo, eles tentaram a seringa e não deu certo. E aí, o pai do Sakaguchi, que tinha vindo depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão devastado, ele era um engenheiro agrícola, formado na melhor universidade de ciências agrárias do Japão, chegou em Toméasu por volta de 48, 49, mais ou menos, e ele também tentou plantar a pimenta, também tentou plantar a seringueira e, enfim, as suas laboras foram atacadas e dizimadas. E um dia, ele decide parar para pensar e ele toma um barco e seria uma viagem de reflexão, por que isso aqui não está dando certo? Ele toma um barco e um barco que fazia cabotagem, que saia de Toméasu e chegava até Belém. E numa dessas paragens, num dos barrancos do Rio, numa comunidade ribeirinha, ele desce. Ele desce, ele passeia e ele se vê diante da casa de um ribeirinho. E esse ribeirinho está comendo uma fruta. E ele olha para o quintal desse ribeirinho e a prodigalidade de espécies de árvores frutíferas é uma grandeza, tudo convivendo no mesmo lugar. E aí ele pergunta, no mau português que ele falava, para o ribeirinho, quem plantou essa árvore ali? Ele aponta, sei lá, uma árvore de açaí. E o ribeirinho diz, foi meu pai. E aquela lá, aquela outra, sei lá, uma outra espécie qualquer. Se aquela foi meu avô, aquela outra, meu bisavô, essa daqui fui eu. E ele se deu conta que tudo aquilo só podia existir porque convivia na diversidade. Uma árvore protegia a outra, uma árvore defendia a outra do seu, do seu, da sua praga específica, entende? Porque a biodiversidade é um mecanismo extraordinário para evitar a vitória de uma espécie sobre todas as outras. E as pragas são, enfim, são evidentemente espécies específicas que atacam uma outra espécie. Se você tem uma floresta diversa, isso não acontece. Ele voltou para a sua comunidade e disse, olha, a gente está fazendo tudo errado, tem que misturar. É preciso misturar, é preciso plantar no meio da floresta, é preciso fazer uma, aquilo que na época não tinha nome, vai ganhar nome depois, uma agrofloresta. E aos poucos ele conseguiu convencer a comunidade dele. Tomé Assu é um dos centros de difusão dos sistemas agroflorestais no Brasil. E se você vai a Tomé Assu e você passeia pelas terras do do sacagucho agora filho, eu que sou um leigo, eu estou dentro de uma mata, eu não estou dentro de uma lavoura, e eu estou dentro de uma lavoura, que também é uma mata, entende? Então, assim, enquanto na monocultura você tem o silêncio dos animais, porque eles não existem mais, você tem a pulverização, você tem o uso abusivo dos defensivos agrícolas, você tem o empobrecimento da terra, lá você tem uma floresta viva, lá você tem os animais existindo e eles têm o direito de existir, mas ao mesmo tempo você tem uma extraordinária produção agrícola que deixa aquelas famílias em Tomé Assu numa situação de classe média, entende? E qual é a diferença delas em relação a quase todas as outras pessoas que eu conheci ao longo desses cinco meses que eu fiquei lá? O pai do sacagucho, o sacagucho e, portanto, a comunidade das pessoas que herdaram esse legado do sacagucho, são pessoas que compreenderam a floresta, que olharam para ela e compreenderam que a complexidade é a saúde, a monocultura não, né? Então é um pouco isso, e para eles a floresta é a possibilidade da vida existir, da vida econômica existir, né? E isso criou toda uma outra maneira de estar na Amazônia e de estar no idioma, quer dizer, uma comunidade coesa, existe espírito comunitário, existe a ideia de uma ação coletiva e não necessariamente de uma ação individual. Enfim, é uma outra maneira de se estar. Eu não acho que isso seja um modelo que possa ser replicado para a Amazônia inteira, mas, sem dúvida nenhuma, é uma lição a ser aprendida, entende? Porque, para voltar ao início da nossa conversa, se você lê os viajantes que foram à Amazônia, à medida que você vai lendo, você percebe que esses relatos se dividem entre, basicamente, dois tipos de viajante, aqueles que souberam enxergar a floresta e os que não souberam. Os que não souberam são aqueles para os quais a floresta é um lugar de medo, é um lugar de solidão, de monotonia, de terror, de doença e de fome. E, portanto, um obstáculo a ser eliminado. Portanto, aqueles que compreenderam se deslumbram com a complexidade, com a prodigalidade, com aquilo que a floresta produz de vida e de relação complexa entre as espécies. Infelizmente, as pessoas que ocuparam a Amazônia, aqueles que venceram, são herdeiros da primeira leitura, da leitura da floresta como a coisa a ser combatida, entende? E você tem um subgrupo das pessoas que colonizaram a floresta e, sem dúvida nenhuma, a comunidade Tomé Assu é uma delas, de pessoas que entenderam a floresta e que passaram a colaborar com ela e, portanto, colaborar consigo mesmos em relação à floresta e com o ecossistema. Então, é um pouco isso. São seis episódios, são seis capítulos, são seis reportagens. Mas esse quinto, salvo engano, artigo, se dedica a tratar das pessoas que compreenderam a floresta, que quiseram a floresta, que desejaram a floresta e que se comovem com a floresta. Agora, João, outros tantos, pelo menos os dois primeiros, com muita ênfase, falam justamente dessa dificuldade, dessa, tantas vezes, incapacidade ou recusa de enxergar a floresta. Como que o Brasil Brasil não enxerga a floresta amazônica a ponto de não integrá-la à sua identidade, né? Uma ideia de identidade nacional. Os próprios viajantes tiveram essa dificuldade, né? E é uma questão central do jornalismo, né? A Leila Guerreiro, jornalista argentina, fala que o jornalismo é o reino do olhar, mas é difícil, o olhar não é trivial, né? Eu queria saber da sua parte, João, qual foi o percurso do seu olhar em relação à Amazônia, né? Assim, eu conheço agora esse teu testemunho, mas assim, você também travou aí algum tipo de luta, por exemplo, você tinha o repertório dos próprios relatos anteriores, né? Que sempre acompanha todo o texto de viagem, né? Essa questão do texto de viagem como um palimpsesto, né? Um texto escrito sobre outro, né? Como é que foi pra você esse... a questão de ver efetivamente a Amazônia em sua particularidade, em suas particularidades? É. Aí é um pouco o meu passado de... a minha experiência de documentarista ajuda, né? Sim, certamente. A, digamos assim, escola que mais me influenciou foi a do cinema direto, na qual você aprende durante o ato de fazer. Quer dizer, você não sai pro mundo com uma tese que antecede o seu ato de capturar o mundo, entende? Quer dizer, é no ato de viajar, no ato de filmar, que as coisas vão se manifestando e você vai construindo a sua interpretação do mundo. No caso da Amazônia, foi bastante isso. As ideias mestras, assim, que articulam os cinco ou seis artigos, são ideias que foram se esclarecendo à medida que eu viajava. Quer dizer, não estava claro na minha cabeça que nós fomos muito... nós, eu digo brasileiros, nós brasileiros não amazônicos que colonizamos e ocupamos a Amazônia, né? Nós fomos muito medíocres na forma como interpretamos a floresta. Quer dizer, eu acho que a nossa relação com a leitura do bioma foi uma leitura profundamente decepcionante, pobre e medíocre. Isso não estava claro para mim, sabe? Foi uma coisa que foi se tornando clara à medida que eu conversava com as pessoas e que eu percebia que, para elas, a floresta continuava a ser ou um enigma, não é? Ou um livro desimportante, a respeito do qual você não tem nenhuma curiosidade. E que, portanto, pode ser esquecido, pode ser, enfim, arquivado e até destruído. Esse é o movimento pelo qual se ocupou a floresta, né? Quer dizer, tem uma coisa que... tem uma coisa que me marcou muito. Duas coisas me marcaram muito nessa viagem. São coisas que eu só podia ter percebido estando lá e vendo o que eu vi. A primeira é a BR-163, uma viagem que eu fiz logo no início da minha chegada. Acho que no terceiro dia em que eu estava lá. Uma viagem que eu fiz pela BR-163 entre Santarém e Itaituba. Você vai descendo, na verdade, em direção a Itaituba. E, à direita do carro, você tem uma floresta nacional. Você tem uma floresta protegida, uma unidade de conservação. Que é a Floresta Nacional de Tapajós. Que é de uma riqueza extraordinária e de uma beleza comovente. À esquerda, você não tem nada. Minto, na primeira hora você tem alguma soja. Na segunda hora, que é quando você entra na Amazônia mais úmida, em que a soja já não prospera e a topografia é mais acidentada, você não tem nada. Aquilo foi... já foi uma floresta, né? Já foi a margem direita, aquela que você vê, a unidade de conservação. Mas, à esquerda, foi tudo eliminado. Foi tudo eliminado e trocado por nada. Por um pasto vagabundo, em que você... Você percorre aquilo meia hora, vinte minutos, sem ver uma única criatura viva. Nada. Você não vê nada. E aí você vê sete, ou oito, ou dez, ou doze bois buscando uma sombra, porque eles estão desesperados atrás de uma sombra, porque eles estão sendo massacrados pelo sol equatorial. É isso que a gente está produzindo na Amazônia. As pessoas aqui, nós aqui, eu aqui... Quer dizer, toda vez que você diz, não, a Amazônia está sendo ocupada pelo agronegócio, fica imaginando que a gente está construindo lá a Califórnia, o Vale do Silício, do agronegócio mundial. Não estamos. A gente está produzindo um deserto. Porque a Amazônia não tem a aptidão para o agronegócio. A Amazônia úmida, a Amazônia tropical, a Amazônia da Floresta, ela não tem aptidão para a agricultura. Ela não foi feita para isso. Como disse um fazendeiro, a vocação da Amazônia é agricultura. Não, a vocação da Amazônia é produzir mato. É isso que ela faz. Ela produz floresta. E toda vez que você corta, a floresta tenta voltar. Mas chega uma hora que você empobreceu tanto o solo que a floresta não volta mais e nada mais volta. Entende? Você tem a miséria, a pobreza e, provavelmente, um ou dois grileiros que enriqueceram. Porque chegaram antes, ocuparam uma terra que é pública, que não era de ninguém. Então, a custa é praticamente zero. Derrubaram, venderam a madeira, enriqueceram. E aí, quando a infraestrutura do país se aproxima, uma estrada, uma cidade, eles vendem. Eles vendem e enriquecem e vão morar em Barretos ou os que enriquecem mais em Miami. É isso que a gente está fazendo na Amazônia. Então, assim, caminhar por umas oito ou nove horas pela BR-163, olhando à direita e à esquerda, é muito didático. A outra coisa que me marcou muito foi uma ida a uma cidade relativamente próspera da Amazônia, no sul, Paragominas. Uma cidade que, inclusive, se endireitou. É uma boa história, porque é uma cidade que desmatava muito, que tinha muita atividade ilegal. E houve uma virada. E, hoje em dia, é uma cidade bacana que cumpre as leis ambientais e tenta andar na linha. Mas, de toda maneira. E lá tem pessoas que chegaram na década de 70, 80 e chegaram para fazer o que se esperava delas. Não são criminosos. Recebiam dinheiro do Banco da Amazônia para desmatar. E só recebiam dinheiro se desmatassem. E fizeram isso. E prosperaram. E fizeram a América. A América delas foi a Amazônia. E aí você vai nas casas que elas fizeram. Em casas boas, casas de fazenda, casas bonitas. Sem grandes ostentações, mas casas de gente que enriqueceu. E o que você olha da varanda é a paisagem que essas pessoas trouxeram na memória da infância delas ou da juventude delas. Entende? É uma paisagem do sudeste do Brasil ou do sul do Brasil. Então, o que você vê é um pampa. O que você vê é a paisagem fluminense. O que você vê é a paisagem do interior de São Paulo. Ou seja, a substituição de um bioma por outro bioma. A substituição de uma floresta por uma outra natureza. Isso também me marcou. Porque isso é, uma vez mais, um sintoma dessa incompreensão da floresta. Desse desejo de trocar a floresta por uma outra coisa. Que geralmente é uma coisa mais simples. Então, também tem esse processo de trocar a complexidade por aquilo que é domesticado e conhecido. E é isso que a gente tem feito na Amazônia desde sempre, mas principalmente a partir da década de 70. Eu acho que essa parte sobre paragominas, que é o quarto texto, ela é muito representativa também, enfim, desse período que a gente passou dos governos do Lula e da Dilma. Quando essas regras do desmatamento foram colocadas, contra o desmatamento foram criadas, foram implementadas. E a redução foi drástica nesse sentido. E essa cidade, ela soube se beneficiar disso. O que eu achei interessante, quando você fala dele, é que hoje algo também que é muito comum no jornalista, no jornalismo contemporâneo, das pessoas também se manifestarem e darem um pouco a sua opinião, como você costuma dar ao longo do texto, é a sua perplexidade em relação a esses empresários aí do campo que apoiam o atual presidente e não perceberam que eles se valeram e o quanto eles ganharam dessa época de ouro da política ambiental que você fala na matéria. É, é. Não, é verdade. Tem pessoas que lidam com madeira lá, madeireiras, que estão com muita dificuldade de vender a sua madeira para fora, para a Europa, para os Estados Unidos e tal, porque a Amazônia hoje em dia se tornou radioativa. Agora, isso, Fábio, eu devo te dizer, ela não é ainda suficientemente radioativa. Infelizmente, nunca se vendeu tanta carne, nunca se vendeu tanta commodity quanto nesse momento. E eu temo que essas pressões internacionais, mesmo as pressões de uma certa parte das elites econômicas brasileiras, que passaram a se manifestar desde o ano passado, em defesa da Amazônia, não têm sido suficientes. Porque, para este governo, destruição da floresta é objetiva, é meta. Não é efeito colateral, entende? Porque a floresta é uma espécie de marcador de tudo aquilo que é considerado o adversário. A floresta é o ambientalismo, a floresta é a ciência, a floresta são as ONGs, a floresta é a esquerda, o que, na verdade, é um equívoco, porque o movimento ambiental não nasceu dentro da esquerda, pelo contrário, nasceu na direita. Então, é um certo marcador ideológico, de tudo aquilo que deve ser combatido. Então, eu tenho a impressão que a pressão não será suficiente. Tem que haver, eu acho que tem que haver pressão popular, quer dizer, o Diogo na largada falou como é importante, ou como a floresta, nós não soubemos incorporar a floresta na nossa identidade nacional. E isso faz com que ela possa ser destruída sem que a gente se sinta vilipendiado, entende? Eu acho que, enquanto não houver gente na rua dizendo não faça isso com a Amazônia, nós não permitimos, continuará a ser feito. E, enquanto não houver, de fato, um embargo, não houver sanção, enquanto, como diz uma pessoa que eu conheço de lá, enquanto um navio granelheiro não voltar cheio da soja brasileira, porque não foi desembarcada na Europa em função da destruição da Amazônia, enquanto isso não acontecer, eu tenho a impressão que a gente vai ter que conviver com as taxas crescentes de desmatamento. E isso vai nos envergonhar para sempre, como brasileiros, uma vez que a Amazônia é um dos sistemas que sustém a vida no mundo, e principalmente no século XXI, uma vez que a gente está chegando perto de uma calamidade climática, e a Amazônia tem um papel regulador fundamental. Então, nos cabe proteger a Amazônia, e se a gente não protege a Amazônia, essa responsabilidade é nossa, nós, brasileiros, vivos no século XXI. Eu sei que está terminando, mas é bom todo mundo ter isso em mente. Até 1970, só 0,5% da Amazônia tinha sido destruída. Hoje em dia são 20% já, sendo que outros 20, em situação de muita degradação florestal. Ou seja, ela está sendo destruída no tempo das nossas vidas. Então, essa conta é nossa. Sim. João, a gente tem um minuto. Eu queria fazer uma pergunta, então, assim, muito objetiva. Vai ter um documentário sobre isso? Que você filmou cinco minutos por dia, né? Documentário. E eu suponho que um livro. Esse texto é um livro, né? O livro está sendo discutido. Vamos ver se os artigos todos reunidos formam um conjunto, né? Formam um livro. Porque não foi pensado como um livro, e sim como artigos separados. Então, isso está sendo discutido. Em relação a um documentário, de fato, eu levei um celular, e todos os dias eu tinha essa disciplina de filmar cinco minutos. Aquele cinco minutos que mais me chamava a atenção. Então, é um material grande, porque cinco minutos todos os dias, ao longo de quase seis meses, dá muita coisa. Eu deixei isso absolutamente de lado durante a escrita, que me tomou quase seis, sete meses. Mas eu não excluo a possibilidade de voltar a esse material e, eventualmente, fazer alguma coisa, um ensaio visual. Quem sabe? Tomara. Legal. Olha, brigadíssimo, João. Prazer enorme te ter. Parabéns pelo trabalho. Enfim, ficamos aguardando o livro e o documentário aí. Parabéns pelo livro e o 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 livro e o